Cumprimentá-los pela parceria, pelo trabalho e tenho a certeza que no próximo ano nós vamos melhorar o evento, nós temos que buscar desse modelo um modelo melhor, para que todos possam, logicamente, participar e a gente fazer desse evento uma marca da nossa cidade. Então, eu quero dizer para os senhores que todo o sacrifício que vocês fizeram, das suas vidas, das suas famílias, dos seus sentimentos pessoais, vou ter certeza que eu participei com cada momento desse, pensando, sentindo e pensando assim, o que eu posso fazer? Então, senhores empresários, parabéns pela garra, parabéns pela determinação, parabéns por acreditar em vocês e no negócio de vocês e na sua clientela, porque vocês são vitoriosos. A secretária de governo Ana Paula e o prefeito Adelmo Leão me chamaram e me pediram, verifique o que nós podemos fazer para o setor de bares e restaurantes. É um setor que vem sendo muito prejudicado pela pandemia, mas o que nós, como poder público, podemos fazer para colaborarmos neste momento? E foi aí que surgiu o Rota dos Sabores. Então, eu fico muito feliz que o evento foi um sucesso. Eu quero falar para vocês que eu adorei a Rota dos Sabores. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar. É uma parceria que vocês podem fazer com a prefeitura, com a secretaria. Envolvermos a cultura nisso também, para que a gente torne a Rota dos Sabores uma comida de Boteco de Belo Horizonte. E a gente tem tudo, tem todas as oportunidades para que isso aconteça e aconteça de uma forma muito bonita. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e dizer que realmente esse momento afetou muito o setor de bares, de restaurantes, afetou muito o setor de eventos e nós teremos um grande desafio, que é retomar, retomar com cuidado, amenizar um pouco todo esse enfrentamento que vocês fizeram durante esse momento. Dizer aqui que a Assembleia de Minas criou este ano, prefeito, a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, da qual eu tenho a alegria e a honra de fazer parte. E quero aqui me colocar à disposição. Nós estamos definitivamente trazendo para o setor de eventos da nossa cidade essa Rota do Sabor. Então, eu vejo isso com muita alegria. Obrigado. 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 Obrigado.